Boa noite, boa noite pessoal, boa noite, boa noite pessoal, me chamo já, sou sócio proprietário da Academia 3F, hoje nós estamos aqui todo mundo reunindo para a gente abordar um tema bem, bem complexo e eu acredito que seja de grande valia para a sociedade. A gente está aqui hoje com o doutor Wellington, psiquiátrico, boa noite, a gente está com a Sônia Mascarenhas, nossa psicóloga, o Tiago Intunes, nosso pastor, boa noite, Isael, educador físico e esse aqui é Caio, o sócio proprietário da noite, sócio nosso. Eu queria começar abordando o que é o Setembro Amarelo, de onde surgiu o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo surgiu de um jovem chamado Mike M, um jovem de 17 anos, um jovem ele era era que ele era apaixonado pela Ford Mustang, ele era apaixonado por Ford Mustang e o legado dele começou quando ele comprou o Ford Mustang em 68, comprou o Ford Mustang em 68 e ele reformou esse carro, reformou e pintou a carroceria de Amarelo. Ele era conhecido pelos amigos por Mike M, um estante, um estante que ele gostava. Então ele acabou sofrendo de um mal desconhecido e ia estar continuando a sua própria vida dentro desse carro. sensibilizados aos amigos e familiares, eles, sensibilizados com o acontecido, eles fizeram um simples bilhetinho, fizeram um simples bilhetinho e espalhou para a comunidade. O bilhetinho era escrito o seguinte. Esse cartão carrega a mensagem que existem pessoas que se importam e podem ajudar você. Se você está precisando e não sabe como perder ajuda, entregue esse cartão para um terapeuta, médico, professor, amigo ou paciente e diga, eu preciso de ajuda. Os bilhetes foram espalhados naquela comunidade que em apenas três semanas, uma pessoa entregou esse cartão e a partir daí, a partir daí, esse símbolo, essa fita amarela, ficou conhecido como criar consciência sobre suicídio. E a partir daí, o Brasil adotou o setembro, né, como o setembro amarelo pelo dia mundial do setembro amarelo, pelo dia mundial da consciência do suicídio, da prevenção do suicídio, que é o dia 10 de setembro. Então, desde 2015, o Brasil faz esse trabalho de conscientização que é gerar discurso, que é ajudar outras pessoas a ajudar outras pessoas. Não é isso? Com certeza. Então, pessoal, é mais ou menos isso que a gente vai pensar. A gente tem vários dados, bem alarmantes, né, que acontecem no Brasil. Caio trouxe alguns dados para estar falando com vocês aí. Primeiramente, boa noite, né? Eu sou o Caio, um dos sócios proprietários da 3F Academia, né, eu vou passar para vocês um pouco dos dados, né, dos números alarmantes que tem a questão dos suicídios. Que é de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, que são cerca de 80 mil pessoas que se suicidam no mundo. 800 mil? É, 800 mil, que equivale a uma pessoa se suicidar a cada 40 segundos, né? E também que em Minas Gerais, eu peguei alguns dados de Minas Gerais, que em 2018, de janeiro a julho, foram 850 pessoas, né? E nesse mesmo ano de 2019, na mesma data, de janeiro a julho, foram mil pessoas. Então, houve um aumento aí bem significativo nesse gráfico. E também que, em alguns dados, que a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida no mundo, né, e que a cada 35 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. E que a cada 3 minutos, uma pessoa tenta o ato de suicida, né? Então, assim, são números bem alarmantes que a gente tem que se voltar a tentar ajudar essas pessoas, a tentar mudar esses números que a gente vê que são bem alarmantes, né, no nosso meio. Então, assim, é isso mais ou menos o que eu queria passar, em questão de números, sobre a questão do suicídio, né? Só complementando, quando você fala em suicídio, em números, por ano no Brasil são 16 mil suicídios. Seriam duas cidades inteiras, duas cidades pequenas. Vamos colocar a população de Nova Corteirinha inteira, claro, não se suicidar. Então, no termo comparativo, seriam duas vezes a população de Nova Corteirinha inteira se suicidando. Esse último dado é de 2016. Ou seja, de 15 mil e 800 a 16 mil pessoas. Quando você fala que uma pessoa no mundo se suicida a cada 40 segundos, é uma coisa a se pensar em questão de saúde pública. E, quando você coloca os dados de Minas, tem que lembrar que é uma subnotificação, gente. O que é subnotificação? Muitas vezes, o sujeito falece, ele se suicida, mas na D.O., que é a Declaração de Órtaro, que é o documento que é emitido para o inteiro, para o sepultamento do indivíduo, às vezes não se coloca lá que ele se suicidou. Às vezes, ali, um diabético, um diabético está cansado da vida, ele vai lá e aplica muito mais insulina do que o normal. O que vai ser colocado na D.O., na Declaração de Órtaro dele? Que ele faleceu devido ao quadro do diabético. Então, não há uma subnotificação. Então, o suicídio, ele é muito mais importante, em termos de saúde pública, do que nós imaginamos. Devido a essa subnotificação no Brasil. Então, apesar dos dados alarmantes, pode ser ainda pior do que esses dados que a gente tem aqui, são dados reais, porém, nem todo caso entra nesse dado aí, podendo ser casos ainda maiores do que esse. É um número maior, sim, um percentual maior do que um oficial. Mas isso acontece em quase todas as doenças. No suicídio, é um pouco maior. Eu considero, nós temos a questão da religiosidade, que é um dos fatores, que tem uma anti-água, né, um banchiágua, que é um fator protetor, a religiosidade, a igreja, a espiritualidade, ela protege contra o suicídio. Mas, ao mesmo tempo, o fato, né, claro, não tem nada a ver com não ir para a igreja e não passar no início. É a questão do fato de, se você se suicidar, você vai para o inferno. Então, algumas pessoas, algumas famílias, né, se interpunham do ato suicídio que acontece ali, quando é um ato que não é por corda, que não é por arma de fogo, aquilo ali pode, né, que pode ser por medicamento, pode ser por não uso do medicamento também, né, o indivíduo está cansado, está sofrendo e fala, não, não quer viver mais, e para de tomar remédio sem a família, sabe? Um exemplo é uma insuficiência cardíaca, não deixa de ser uma forma de suicídio, né, e tudo isso subnotifica. Então, na verdade, né, gente, vocês estão aí do outro lado da live, a coisa muito mais importante, né, em termos de saúde pública, de fazer movimentos, eu vou dar os parabéns para vocês aqui, estão fazendo isso aí, essa juventude aí, porque é muito maior do que os dados oficiais. Isai, ó. É muito maior. Isso aí eu não tenho dúvida. Os dados reais podem ser ainda maiores. Sim, como eu disse para vocês, quando há o falecimento de alguém, existe uma declaração de óbito, que a gente chama de DO, né, que ele é oficial, mas, como eu disse, uma família extremamente religiosa, aquela questão, pode ser um dos fatores, estou sendo um fator muito pequenininho, existem números, né, para ocorrer a subnotificação, e que esses números não se transformam em realidade por isso. Então, você acha que isso também pode ser um caso de, você falou, vergonha de querer ocultar as informações, você acha que falar sobre o suicídio incentiva o ato? Olha, não tem maneira nenhuma. Falar sobre o suicídio tem que saber como falar, mas o falar sobre o suicídio, eu não falo que é nem falar, tá? Se você, daí do outro lado, não é médico, por causa da psiquiatria é diferente, tá? Nós somos obrigados, a psicologia é quase uma obrigação de ver o paciente que está sofrendo, você perguntar, você pensa em se matar? Tá? Mas isso não induz ao suicídio, você está escutando um amigo, uma outra pessoa, geralmente, 5% só dos suicídios que avisam da seguinte forma, olha, eu vou me matar, 5%, mas 95% dos que vão avisar, e vão avisar o seguinte, olha, eu quero parar de dar trabalho, eu acho que a vida não vale mais a pena, eu estou cansado demais dessa vida, eu falo que são afirmações abertas, nós temos a afirmação fechada que eu vou me matar o que eu não me matar, então, você pode perguntar se alguém está pensando em se suicidar, sim, eu vou passar a palavra para o Tiago aí, e tem mais coisas sobre isso, sobre esse leu, porque eu devo perguntar fulano se ele vai suicidar, você pensa em suicídio, eu estou induzindo isso ao suicídio? Não, não, às vezes o indivíduo quer ser escutado, e você tem que ter coragem de fazer essa pergunta. O senhor fala que não é uma questão de ser um absurdo, o senhor vier que conversar com o Gênesis, o Gênesis, para falar de problemas, o primeiro é o jornal pedra, ele falar assim, não, para de dizer, para de dizer, para de dizer, eu vou deixar a verdade, é que a gente é um grupo, tem uma afirmação, que de maneira, ele não vai contra alguns preceitos, mas que são afirmações usadas, na tentativa de cada um, geralmente as pessoas que não são profissionais de saúde mental, tentam ajudar, quem chega falando de suicídio, mas não conseguem ajudar, porque quem chega falando que quer morrer, a outra pessoa vai falar, a vida é tão boa, pensa positivo, ou então vai falar, olha, você está precisando de Deus, isso eu vou deixar para o Thiago, pode ser Deus, mas naquele momento você não deve abordar isso, você passa uma viagem, vai passear, não é isso, as pessoas quando falam de suicídio, elas querem simplesmente, serem ouvidas, a maior parte das pessoas não se suicida, porque querem morrer, elas se suicidam, porque estão sofrendo, e querem parar com o sofrimento, então, quando alguém chegar para você, com uma afirmação dessa, que a vida está muito ruim, que está pensando, até em morte, que 90% de todos, eles avisam o suicídio, desses 90%, 95% em afirmações abertas, e 5% em afirmações fechadas, numa afirmação fechada, que é, eu quero morrer, então, muitas vezes, você está aí, quando vai dar lá, eu não invento nada disso, às vezes o suicídio, eu quero só o seu ouvir, eu quero só falar com você, e você pode ajudar, os assuntos são amplos, as meninas fizeram as perguntas, eu quero deixar espaço para os outros também, eu gostaria de fazer, só uma pontuação, em relação a essa questão, da escuta, de quem está passando por esse sofrimento, sempre que alguém chegar relatando, a gente tentar evitar o julgamento, isso eu acredito, seja algo fundamental, e é o que a gente tem trabalhado, na psicologia, e muitas vezes, por não entender, e justamente, eu acho que essa campanha, um grande benefício, se a gente puder tratar abertamente, dessa questão, seria, de não ter perguntas, mas, você tem tudo, como você tem uma vida, tão maravilhosa, e mesmo assim, você está pensando em morte, são julgamentos, que são feitos, e como o doutor, bem apontou, a pessoa, ela não quer acabar, com a própria vida, ela quer acabar, com aquele sofrimento, que até então, ela vai entender, que é insuportável, que é inesgotável, e por isso, motiva o comportamento, então, a gente tentar sempre, não julgar, o objetivo maior, é você acolher, esse sujeito, que está sofrendo, e mesmo que você, não tenha respostas, que muitas vezes, nós mesmo, não temos respostas, ser muito direto, e colocar, olha, não estou entendendo, o que está acontecendo, mas estou do seu lado, vamos procurar ajuda, acho que isso, é um grande ponto, assim, para a gente, como sociedade, como família, poder pensar, e agir dessa maneira, acolher. Quando você fala isso, eu não sei se vocês se lembram, de um grande ator americano, que é o Robin Williams, desculpa aí gente, que é o Robin Williams, Robin Williams fez vários filmes, com a morte, uma babá quase bem feita, vários filmes, importantes de Hollywood, e se suicidou, suicidou, milionário, famoso, mas emocionalmente, estraçalhado, então, não quer dizer, aquele cara ali, com dinheiro, é bonito, é forte, ou a mulher, a mesma coisa, que ele não possa ter, uma ideação suicida, suicida, seguida do suicídio, então, é um exemplo, um cara de Hollywood, milionário, tinha tudo, tem por isso, se suicidou, se suicidou, se suicidou, se suicidou, hoje tem, a gente tem, qual o grau, de influência, das redes sociais, e da imprensa, para o suicídio? Olha, pergunta, importante, essa questão, ela remonta, a imprensa, e as redes sociais, não vou dizer rede social, a questão, do público, de acessar o público, que cada, cada época, é de uma forma diferente, no século, 18, um grande, escritor alemão, chamado, Wolfgang Goethe, escreveu um livro, na Europa, chamado, Os Sofrimentos, do Jovem Werther, e na Europa, começou-se, depois desse livro, no livro, o Jovem Werther, ele se suicida, com amor, não, 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 não realizado, e isso, há 300 anos atrás, e na Europa, na Europa, começou-se, uma onda de suicídios, era mais ou menos, como se fosse imprensa hoje, na época, era livro, o livro era muito mais livro, o livro, fictício, fictício, totalmente fictício, mas, na era romântica, imitar, aquele livro de Goethe, era legal, importante, ou seja, quando fala assim, seus pais falam até, pode brincar, ah, esses jovens de hoje, não tem nada na cabeça, é a mesma coisa, a juventude, ela é sempre a mesma, muda-se a tecnologia, mas, nós somos sempre os mesmos, no decorrer dos séculos, eu, citando os casos, eu vou citar vocês, aí eu vou chegar mais para frente, chega em 1990, se não me engano, 94, quando o líder, quem gosta de rock aí, quando o líder do Nirvana, por homem, deu um título de espingada na cabeça, o Nirvana, estava no auge, o sucesso do rock, e nos Estados Unidos, cresceu novamente, no âmbito do suicídio, por quê? Porque a imprensa, deu, uma ênfase, uma ênfase, maciça, na morte, por pobre, depois foram feitas pesquisas, em que houve um aumento, trágico, naquele momento, nos Estados Unidos, de suicídio, aí entra a imprensa, de publicar o suicídio, e isso é um dilema, eu vou chegar até as redes sociais, eu estou caminhando aqui, eu entro a elas, as minhas opiniões são minhas, não quer dizer que elas são, a opinião que tem que ser seguida, ou a verdade, eu sei que eu quero deixar muito claro, um ano ou outro, a gente segue mais um tempo, e a gente chega até 2017, quando a Netflix lança a série Thurping Hills, Os 13 Porquês, Os 13 Porquês, que você pode ir na Netflix, que tem lá uma avaliação, um aviso do conteúdo, uma das poucas séries que eu vejo que tem aviso do conteúdo, por quê? Ou iniciou-se uma onda, a sinopse da história, é muito mais fácil, você vai lá na Netflix e olha, mas aí você envolve o suicídio de uma jovem, que deixa várias mensagens, mas houve uma influência no aumento também de suicídios em jovens nos Estados Unidos, com essa série, que é a Thurping Hills, Why? Não sei se o inglês está legal ou não, Os 13 Porquês, está na terceira temporada, houve um aumentante que a produção teve que mudar. Quantas redes sociais, que a gente vê muito, aquelas famosas, aqueles famosos grupos de cidade, nada contra, eu acho que é muito útil, mas se alguém bate com um carro, ou tal, e suicida-se, está lá, você fala que é um monte de notícias, as notícias do WhatsApp, aquilo ali, todo mundo hoje, infelizmente, todo mundo quer, pode ser todo mundo, mas o normal, ninguém quer ser anônimo mais, no mundo, onde a informação chega, para todo mundo, em todo lugar, ao mesmo tempo, que isso é internet, todo mundo quer ser conhecido, vídeo Big Brother, vídeo, os programas aí, os reality shows, então, a partir do momento, que alguém coloca uma foto, lá, no caso, se suicidou, tem pessoas que, estão deprimidas, ou então, se sentem totalmente, desmotivadas, ou seja, ninguém liga para mim, ninguém se importa, eu quero ficar famoso, tá, isso não é exagero não, e o que eu acho, é que deveria ter um filtro sim, para não se fotografar isso, e colocar isso em público, esse efeito aí, até é muito interessante, você quiser olhar, esse efeito da imprensa, das redes sociais, sobre o aumento, do número de suicídios, chama de efeito Werther, baseado em um lugar, de que tipo, tá, se vocês quiserem aí, vai no link, que é muito fácil, efeito Werther, W-E-R-P-H-E-R, Werther, e a imprensa hoje, ela tem toda, uma responsabilidade, todo um código, de trabalho, vai evitar isso, mas já há esse código, da imprensa. hoje eu acho que, uma facilidade aí, hoje o celular, você consegue, fotografar, filmar, com uma facilidade, muito grande, e recentemente, teve até, casos de suicídio, em Janaúma, e que foram divulgados, em grupos de WhatsApp, esses grupos de notícias, então seria bom, que o pessoal pensasse, antes de divulgar, esses casos, de suicídio, inclusive, são fotos, assim, bem fortes, são, assim, chamam muita atenção, então pode influenciar, de forma negativa, as pessoas. inclusive, eu acho, que a gente está aqui, uma live, ela tem que ter uma, ela pode transmitir, pode não der, transmitir coisas, importantes e legais, se você, receber, você telete, evite, você fotografar isso, né, e jogar em grupos, porque além disso, tem a dor da família, tem um constrangimento, e tem, como se diz, na palavra popular, as pessoas que estão, com as cabeças fracas, no momento, geralmente, são deprimidas, geralmente deprimidas, mas, talvez, ansiosas, e com outros, distúrbios, mentais. às vezes, as pessoas, às vezes, até, ver, a pessoa, tiram foto, mas não tem, nem noção, da dimensão, que é quem pode causar, não, Então, é, 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 é muito bom, a gente, saber disso, ficar ciente disso, para, e para ser a gente mesmo, ver alguma pessoa, tirando foto, e falar, isso pode causar, um tanto de coisa, então, é bem complicado, como eu sou, o mais é, com certeza, eu não tenho ideia, eu não tinha, na verdade, a ideia de, até, onde ir, uma rede social, hoje, a gente tem, a real noção, que a maioria, de quem está do outro lado, raramente, assiste televisão, tá, televisão, ela, foi trocada, praticamente, pelas redes sociais, sociais, né, então, vocês, né, até os mais velhos, mesmo, hoje, estão nas redes, o tempo todo, então, o poder, de influência, das redes, é muito grande, muito grande, inclusive, até a questão, de comparação, mesmo, né, o fulano, estava aqui comigo, até ontem, hoje, ele está lá, hoje, está lá, na casa dele, está lá, numa casona, na piscina, está viajando, aí, está aquilo, que é o que, o Tiago fala, que é a falta de identidade, né, a pessoa não tem, o próprio, está vendo, o programa do vizinho, e se incomodando com a quina, e isso vai frustrando, será que eu, não vou embora nada? O contrário, eu acho que o Instagram, é legal, é, agora, assim, eu sempre me pergunto, porque, eu até brinco, eu nunca vi ninguém, postando um prato, com arroz e ovo, no Instagram, eu não vi, deve ter, né, a pessoa, tudo, não coloca o colégio, ele está viajando, coloca champanhe, mas, ninguém, coloca lá, ovo com, né, o arroz, está bom, morrinho aqui, né, ou seja, se você se basear, basear suas vidas em redes sociais, você se sente extremamente frustrado, né, quando eu olho, se eu olhar a rede social, de alguém, falar, poxa, esse cara, tem uma vida que eu queria ter, então, há muito disso, né, não que não deva se colocar, claro, a rede social, tá, tá aí pra isso, né, mas, muitas pessoas se enganam com a realidade, e, ao mesmo tempo, sentindo que sua vida não está legal, e ela vive aí, vamos, vamos colocar aqui, não sei quantas horas hoje, foram jovens, mas muitos jovens ficam oito horas por dia em rede social, ou mais, ou mais, a média do brasileiro é essa, é muito legal, a mensagem não é que em rede social é ruim, de jeito nenhum, é excelente, é ter a consciência de saber usá-la, para não, é, induzir algumas pessoas que estão deprimidas, que estão com, que é a principal causa, né, de suicídio, eu vou até, depois vou até, dar uma, uma palavra, quais são os principais, os principais transtornos mentais, ligados ao suicídio, então, assim, muito cuidado, gente, vocês jovens, vocês tem uma arma na mão, para o bem ou para o mal, que é, a câmera do, geralmente, do telefone celular, o celular. O engraçado é que, falou aqui de redes sociais, né, e, esses últimos dias, até compartilhei aquele dia na mesa, que, o tempo estimado, né, em média, que a pessoa fica conectada, e não somente em rede social, porque rede social é um pouco menos, mas, isso, ficar conectada, é mais ou menos, nove horas e quarenta minutos, né, se nós dormimos em média, oito horas, então, nós ficamos mais conectados, que dormindo, que faz uma ou outra coisa, é óbvio, né, que a gente não quer falar, que é uma coisa ruim, somente ruim, mas tem que saber usar, né, claro que tem pessoas, que vão trabalhar com isso, pessoas, que vão se envolver mais com isso, mas, e a, não sei, como é que é a rotina, as suas, as suas casas, mas, eu costumo ver, por exemplo, pessoas com a televisão ligada, né, e está passando lá, alguma coisa, um filme, uma novela, não sei, e a pessoa está conectada aqui no celular, e não sabe nem o que está acontecendo lá na televisão, porque a informação, que parece que é mais vantajosa para ela, né, e fica passando aqui, rolando aqui, assim, e, meio difícil até de entender, né, como a pessoa fala isso, liga lá, e está mexendo aqui ao mesmo tempo, então, eu acho que isso é uma coisa realmente alarmante, né, pelo menos para mim, que dorme em torno, talvez, sete horas, sete horas e meia por dia, de pensar que, talvez nós ficamos nove horas e quarenta minutos conectado, é algo realmente para se pensar lá. Essa necessidade, né, Tiago, de se conectar com o externo, é uma desconexão, e nós fazemos com nós mesmos, eu acredito, que afeta de forma significativa até a nossa espiritualidade, que é algo tão importante, né, porque é o estar conectado com o externo, e sempre desconectado com si, as pessoas hoje estão muito frágeis, em termos de autoconhecimento, que é algo tão importante, né, até para a gente ter recursos internos para lidar com frustrações, com situações cotidianas, e talvez promovendo também, sendo aí um gerador de situações, até o dobro do suicídio. Sim, porque o que dita a moda, o que dita as regras, é o meio de comunicação que está mais ativo, em um determinado momento. Isso aí, isso é mundial, é histórico. Quando você citou isso, a gente lembra de algumas coisas, e eu gosto muito de arte, seja música, cinema, eu costumo dizer que a gente aprende muito, não só em livros, a gente aprende escutando uma música, aprende assistindo filmes, arte em geral. E tem uma música da Pitch, do rock aí, admirável, chip novo, que é mais ou menos isso. Ou seja, está todo mundo conectado em um fico só. Ou seja, o que sai ali é a moda. auto-mutilação, está se cortando aí, até que como tem um tempo de curiosidade, esse termo, admirável, chip novo, tem a música de Zé Ramal, que é admirável, gado novo. Na verdade, eles são baseados, esses dois nomes, num livro, de Alves Huxley, chamado Admirável, o mundo novo, em que as regras eram ditadas por um ditador. Então, gente, quando uma moda é lançada, baleia, a baleia azul. Então, tem que se pensar muito bem, em relação ao que se acostar. Não é ter uma ditadura para fazer isso aqui, não. Mas tem que se ter muito cuidado com as redes sociais, para admirável chip novo. Isso aí entra muito na questão de aceitação, você se aceita alguma coisa. ou seja, eu não sou bonita, porque eu estou mais gordinha. Olha, para você ver, tem ali isso aqui, mas tem academia, não é? tem academia que se pode ir lá e a gente vai... Inclusive, a gente é exército. Patrei aí, eu tenho que trazer o Lumecham. Lumecham, Lumecham. Eu até comentei com eles, que é uma coisa verdadeira, quando eles me convidaram, ninguém chegou e falou assim, vai falar sobre que o exercício físico, ele vai tirar as pessoas da depressão, não vão suicidar, mentira. Ninguém nunca... Me convidaram, encontrei com eles uma vez, rapidamente, gostei muito dos pães de queijo, ele comeu. E aí, eu lembrei de um caso, um paciente meu, uma pessoa sensacional, em que o exercício físico transformou a vida dele. Ele vinha fazendo tratamento comigo, não posso citar nomes e nada, mas ele foi sensacional, a partir do momento que ele tinha tentado o exercício várias vezes, ele descobriu a academia, e para mim aquilo não dava nada, na minha concepção, até o dia que eu vi que ele estava forte, estava ficando forte, e uma vez por mês comigo, e a alegria dele, ele foi legal, e eu fui ler um pouco sobre a questão da atividade física, e eu estou fazendo meia chã, mas entendo a realidade. Científico. É, a gente abriu até uma caixa de perguntas, lá na academia, para os alunos, fazerem a pergunta deles, e tinha uma pergunta, não sei se ela está fazendo, era um... Falando, mas não era nem uma pergunta, era um depoimento, e no final tinha uma pergunta. Um agradecimento também, dessa pessoa. É, a gente nunca, por isso, a gente não cita nome de paciente, nem resultado, porque o resultado, na verdade, claro, a gente ajudou, mas o resultado, o que o trabalho físico fez para ele, foi uma coisa sensacional, foi algo realmente, em que atividade física, a gente dá muito pouco valor nos médicos, não só da área da psiquiatria, mas das outras áreas, a gente dá um valor muito pequeno, com exceção dos endócrifos, viu, gente, pode tirar o censo aí, dar muito pouco valor a isso, e é importante passar. Olha, eu vou até ler aqui a mensagem, que eu vou colocar. Comecei o tratamento para transtorno depressivo gravíssimo, mas após começar na academia, me senti bem melhor, e parei todos os medicamentos. Por que isso acontece? Biologicamente? Tem que ter cuidado no seguinte, não se pode fazer isso de uma vez, até porque existe um assíntico de retirada, mas, como se pode explicar? Pois esse físico, ele age, logicamente, sobre o sistema nervoso central, produzindo as famosas endorfinas, aumentando a produção da dopamina, da serotonina, que é a substância da felicidade, ou seja, os transtornos psiquiátricos, psicológicos também, quando fala psiquiátrico, acho que é só da psiquiátrica, não, no geral, eles têm também um fator orgânico, não é só ambiental, ah, porque fulano, perdeu o pai, é muito claro, vai ter depressão, mas se não tiver um fator genético, dificilmente, só o fator ambiental, vai levar ele à depressão, que tem vários sintomas, e não é só uma tristeza pura. Então, pode-se explicar melhor? Pode-se, aumenta a produção de neurônio nas pessoas. O exercício físico, muitas vezes, ele tem que entrar como um complemento terapêutico. O exercício físico, a gente não pode esquecer, dependendo do paciente, ele vai precisar, sim, de um acompanhamento, um psicólogo, um psiquiátrico, e o exercício tem que entrar, sim, como um complemento terapêutico, e quando a pessoa entra em uma academia, ou fazer exercícios físicos de uma outra forma, em praças, ou praticando algum outro esporte, o doutor até falou, assim, da liberação da endorfina, e daquela sensação de prazer, aquela sensação de bem-estar, Então, aquilo faz com que ela se sinta bem melhor, não só a endorfina, mas também outros hormônios que são liberados, principalmente. Então, isso a curto prazo, mas também a média e longo prazo, tem outros benefícios, o exercício físico vai estar complementando com um complemento terapêutico mesmo, até a própria parte estética, né? Porque hoje, a gente falou aqui das vídeos, né? Das redes sociais e tudo mais, então, tem aquela procura por um corpo ideal, um corpo mais belo, né? A ditadura da beleza. É, a ditadura da beleza. Então, com o tempo também, a pessoa começa a se ver melhor, mais bela, melhorando assim, a autoestima, vários os fatores, que o exercício físico pode influenciar a pessoa de forma, como um complemento mesmo, terapêutico. Não, isso já é indicado. Existe um problema, muitas mulheres que estão aí do outro lado, alguns homens, mas a maioria de mulheres que estão no Instagram, são portadores de fibromiopi, fibromialgia, eu não conheço, resumindo, como bem prática, que causa dores no corpo inteiro, mas que não tem uma causa definida. Não é um parasita, não é nada palpável, mas tem um vapor mental muito grande, a fibromialgia. tanto que a fibromialgia era tratada por vários especialistas, começando do ortopedista, do reumatologista, do psiquiatra, da psicóloga, do nutricionista, do educador físico. Então, todo mundo entra aí nessa batalha com a fibromialgia. E uma das bases do tratamento da fibromialgia é o exercício físico. Apesar que eu quero roubar sempre, no bom sentido, que a gente tomar sempre a fibromialgia para a psiquiatria, não é? É ser normal. E a gente entra com o medicamento, mas as outras áreas são muito importantes, é uma equipe multiprofissional e o exercício físico é fundamental para a fibromialgia. Certo? Que é uma doença mental. Fibromial, quem fica com dor o tempo todo, vai ser uma pessoa feliz? A gente trabalha com muita gente assim na academia. Hoje, a incidência, é alta, de dor. Eu, por exemplo, faço muita avaliação física, então a gente sempre pergunta sobre algumas complicações de saúde que a pessoa pode ter. Então, a fibromialgia é o primeiro que não é parecido na academia com esses alunos. E assim, o paciente muitas vezes, no nosso caso, a gente costuma chamar nas academias de aluno, né? Sim. O aluno... Mas é o paciente também, né? O aluno costuma sentir muita dor e aquilo incomoda muito. E quanto mais ele ficar sem praticar atividade física, sem a prática de exercícios físicos, a tendência é que piore cada vez mais. A dor vai... Há um aumento. E aí, eu vou... tem o pessoal do outro lado, mas eu vou ser um... eu vou perguntar para vocês. Porque a gente indica os exercícios físicos, sempre a palavra academia passa, né? Vai fazendo paz na academia e tal. Vai caminhar, vai fazendo caminhando. Quando se fala em academia, um ou outro queixa-se que... pode aumentar a minha dor, doutor? Essa é a pergunta que eu transfiro para vocês. Porque o fibromialismo pode questionar, fala, olha, aumentou a minha dor. Porque o que eu noto é que na academia, isso é normal quando a gente está começando, por isso que a gente foge tanto, né? Sente muita dor. Aí a gente pós... Na verdade, durante os exercícios, ela até sente um pouco de dor. É importante que a gente alungue também a saúde dos alongamentos, porque eu tenho uma aluna que eu trabalho também como personal, personal treino, e a gente... Às vezes que a gente alonga pós treino, faz os alongamentos, ela diz que ela dorme bem, melhor. Quando ela passa um tempo maior sem ir à academia, isso é um caso que eu convivo diretamente, quando ela passa um tempo maior sem ir à academia, a dor dela costuma aumentar um pouquinho. Ela tem dificuldade até para dormir por causa da dor das vaírias. Aí você pergunta, o que tem a ver dor com o suicídio? Certo? O índice de suicídio após a guerra do Vestilano nos Estados Unidos não só foi quantificado e qualificado porque o indivíduo se suicidou. Alguns por problemas mentais, estresse pós-traumático como na guerra por outras questões, mas alguns por dor também, por lesões que traziam muita dor, as amputações, é até muito engraçado que alguns pacientes que não têm um membro, por exemplo, amputou uma perna, eles sentem dor naquela perna que não existe mais. é a famosa sin dolorosa fantasma, a dor fantasma. E dor também é um fator que pode levar um indivíduo acima. É muito recorrente, principalmente no caso de... a dor física pode também levar a comida que é. Dores sentidas como insuportáveis, sejam elas psíquicas, sejam elas físicas. Realmente. Continuando aqui os questionamentos, tem um aqui que eu achei bem bacana, que fala o seguinte, ele ou ela está ameaçando o suicidar para manipular. Quando a pessoa se ameaça, você fala assim, ah, não sei, hoje está na discussão casal, se o cara está saindo de casa, está brigando para se posar, eu vou me matar e vou me suicidar. Isso é para... Isso é só para manipular, tem um funginho de verdade aí com o que... Olha, nem todo mundo que se suicida obrigatoriamente tem que ter um problema mental. Não há essa obrigatoriedade de ter um problema mental. Então, o que acontece? É melhor o excesso de cuidado que a falta. é melhor você libertar 50 culpados do que culpar o inocente. Então, a atitude profissional nossa é o quê? É que todas as palavras, todo mundo se ameaça através do suicídio tem que ser levado a sério. não brinque. Porque, como costuma se dizer, muitas vezes as pessoas querem chamar a atenção. Mas, uma hora, o erro dela, ela acerta o suicídio. Uma pessoa vai lá e toma remédio, vai lá no hospital, leva, faz a lavagem gástrica. Aquela pessoa, por desconhecer a questão medicamentosa, estou dando um exemplo. brigou com o namorado, teve algum problema, ou brigou com a namorada, ou algum problema financeiro, precisa, quer chamar a atenção, vem aqui, cuidar de mim. Ou então, tem uma doença também que leva a isso. Ele quer chamar a atenção e vai repetindo isso aí. Uma hora, acontece um erro. Nós tivemos um paciente que pegou um medicamento que ela achou que era inofensivo, fez essa dita cena, só que não. Era um medicamento que causava o bloqueio cardíaco, ela faleceu. Então, as pessoas, existe essa frase, a gente conversou um dia, não é, Sônia? Que o indivíduo vai tentando, vai tentando, vai errando, uma hora ele acerta o que ele não quer acertar. Então, eu prefiro levar a sério. Isso acontece muito nas urgências, trabalhei muitos anos com urgência e emergência, não só na psiquiatria, na clínica, e, às vezes, é uma pessoa que tomou um medicamento que não é tão lesivo a ele, obviamente, mas que queria se suicidar com aquilo ali, e ouvido de colega, eu falo, poxa, por que que não pega uma arma logo e vão tiro? Porque já vem atrapalhar o nosso plantão aqui, olha, mais um de ti. Então, tem que haver um respeito e um entendimento com essas pessoas. Quando você não está dando conta aí que você é mãe, que você é pai, que você é irmão, que você é marido, leva até os profissionais. Tem que ser levado a série toda vez. Nós falamos sentindo isso, a pessoa avisou, a pessoa não briga, aí a pessoa não importa, ou a pessoa vem e fala de novo, se suicidar, até ela vai alimentando aquilo ali, até ela faz o ato. Sim, e tem também aqueles que a gente chama, nós chamamos, para suicidas, é aqueles que fogem do suicídio, mas não querem morrer. como eu disse antes, ele foge do suicídio, ele toma alguma coisa, vai fazendo aquilo e num determinado momento, sem querer, ele é irmão. A gente usa o termo para suicida. Isso aí é muito comum em mulheres, nada é quanto as mulheres, a gente nada a ver, são números. É curioso, voltando um pouco atrás, que as mulheres tentam suicídio quatro vezes mais que os homens, mas os homens se suicidam de três até quatro vezes mais que as mulheres. Os homens utilizam as metais, corda, coisa que mata com muito mais rapidez e excelência. E a mulher, geralmente, medicamentos. é muito importante. Então, na questão dos números, as mulheres tentam muito mais e os homens morrem muito mais. As mulheres tentam quatro vezes mais, o homem morre três até quatro vezes mais que as mulheres teve o suicídio. Mais uma vez, a gente pensar na questão de... de acolher, a gente poder acolher, escutar, realmente ter empatia, que é algo que a gente está deixando um pouco de lado, tentar se colocar no lugar do outro. E aí, eu entendo que é importante agora, nesse momento, a gente apontar também a importância de se buscar, como o Dr. Wellington bem colocou, a ajuda profissional. E é algo que, nessa área de saúde mental em especial, o psicólogo, o psiquiatra, a gente sabe que existem preconceitos, que existe uma dificuldade das pessoas para acessarem esses serviços e é algo, assim, fundamental na maioria desses casos. Então, a gente desmistificar um pouco essa ideia de quem vai para o psicólogo, quem vai para o psiquiatra é o louco, sendo que é algo extremamente importante. Eu acho que o Dr. Wellington deve falar isso com mais propriedade, mas se a gente considerar que a maioria dos casos de suicídio são causados por transtornos mentais, a gente tem que entender também que é algo favorável, já que o transtorno mental tem tratamento. Basta se buscar os profissionais adequados. Uma coisa que eu sempre coloco em consultório, em atendimento, é que a pessoa, quando ela está com problema cardíaco, ela não tem dúvida, ela vai ao cardiologista, ela não vai ao gastro. Se está com problema no pulmão, ela não vai ao neurologista, ela vai ao pneumologista. Mas quando a gente está com questões de ordem psíquica, questões emocionais, nós temos essa dificuldade. Eu vou ao neurologista, eu vou ao clínico em geral, mas a dificuldade de acessar o profissional correto é grande e isso pode fazer toda a diferença. Então, o familiar que está ali nessa escuta, os amigos, enfim, quem estiver ali podendo escutar esse sofrimento que está sendo declarado, eu acho que tem esse papel aí fundamental de ajudar essa pessoa que muitas vezes não tem força, não tem mais tônus para poder chegar até o consultório, levá-lo para que possa ser cuidado, para que possa ser tratado. Porque como a gente já discutiu que ninguém na verdade quer morrer, a pessoa quer acabar com esse sofrimento que está sendo entendido como algo insuportável. Existem até pesquisas, doutor, sérias que apontam que a maioria das pessoas que tentam suicídio, elas se arrependem no último minuto. Então, tem até o caso famoso do Kevin Hines, da tentativa feita na ponte de São Francisco na Califórnia, que é um lugar onde existe uma incidência enorme de suicídios. normalmente quem pula da ponte é Golden Gate, um por cento só escapa, então escapam os milagres. Esse caso ele conseguiu realmente sobreviver e hoje é um nome, referência nessa questão de apontar esse arrependimento e que muitos não têm a possibilidade de dizer que se arrependeram, infelizmente. Então, acho que quem escuta tem um papel crucial na possibilidade de fazer algo para essa pessoa para que não cometa realmente o ato. Então, elevar aos profissionais adequados, a gente tem que deixar um pouquinho esse preconceito de lado e entender realmente a importância e o que é que cada profissional faz, o porquê faz e acabar um pouquinho com essa, até a brincadeira, caindo é o doido. Eu acho que é até importante eu colocar aqui que está meu médico, meu psiquiatra, porque eu coloco isso assim com orgulho, entendendo que isso pode favorecer muitas pessoas. Eu, quando, por exemplo, tenho uma enxaqueca fortíssima e eu entendo que a minha enxaqueca tem muita relação com carga excessiva de trabalho, com estresse, obviamente, eu não estou desfazendo do neurologista, mas eu entendendo que tem uma carga psíquica, emocional forte, eu vou ao psiquiatra. Então, acho que é algo que precisa ser mais bem trabalhado na nossa sociedade para que vários suicídios e diversas outras questões de saúde mental possam ser melhor trabalhadas e vidas serem salvas. Sim. Pegando a deixa sua, quando se pergunta quais são as doenças mentais em termos de números, eles estão muito relacionados ao suicídio. Claramente, a depressão, ela é a primeira. Diretamente, quando a gente fala diretamente, porque o indivíduo é portador daquela doença diagnosticada durante o ato. a depressão que atinge 37%, que eu acho que é um número muito maior dos suicídios, mas oficialmente é isso. O alcoolismo, eu não coloco só as outras drogas um pouco, mas o alcoolismo está relacionado a cerca de 20% a 22% das mortes pelo suicídio. O terceiro está a esquizofrenia que é apenas 10%. Então, a doença mental vista como muito mais grado e a gente deixa de lado o álcool. E ele está muito mais relacionado ao alcoolista crônico, o uso no círculo álcool, ele leva diretamente a 70%, desculpa, de 20% a 22%. E durante o ato suicida mais de 50% beberam. há uma diferença entre alguns estudos e outros. E a esquizofrenia que é uma doença realmente mental incapacitante, ela está relacionada a apenas 10%. Esse medo, como se diz, ah, eu não vou no psiquiatra não, que é coisa de doido. Como dizer, os secos e molhados, doido é quem me diz que não é feliz. Essa é a grande verdade. Eu pergunto para você, hoje as doenças psiquiátricas, psicológicas, elas não têm uma causa única. A maioria delas se junta a duas coisas, os fatores ambientais e os fatores da vida, de vivência, de estar feliz, de estar recebendo em dia, de estar empregado, de estar bem casado com a namorada legal, de não ter uma doença, mas tem um fator genético também. Isso é comprovado, totalmente comprovado. Inclusive, tem aqui e-books diretamente ligados a isso, os transtornos biológicos das doenças psiquiátricas. Então, a psiquiatria e a psicologia, hoje a psicologia manda para a gente e a gente manda para eles com a mão de via dupla, temos que lembrar o seguinte, dois irmãos, isso são testes, dois irmãos gêmeos iguais, sem diferença nenhuma, são criados por pais diferentes, em locais diferentes, com condições financeiras diferentes e podem ter e acontece pesquisas de ter o mesmo problema, por exemplo, com álcool. Os dois são alcoolistas. fator genético é muito importante. Então, você que está aí do outro lado e fala e tem um alcoolismo independente e fala isso é falta de vergonha na cara, isso é falta de força de vontade, é um vagabundo, é um mau caráter, é por isso que ele bebe. alto ar, é uma doença orgânica, não existe hoje moralidade no tratamento de drogas e álcool. Isso aí foi vivido nos Estados Unidos no século XIX, me desculpa, mas continua até hoje no nosso país. Quem criou essa história é um cara chamado Benjamin Rush nos Estados Unidos, a teoria moral do combate a álcool e outras drogas, que é uma causa muito presente nos suicídios. Então, você que está aí do outro lado, ao analisar um dependente químico, principalmente em álcool, todo mundo fala muito em crack, em cocaína, em maconha, mas o grande problema nosso é o álcool. Então, é se analisar que o alcoolista tem que ser tratado e outro dado, uso a dependência química, 90% de quem é dependente química tem uma outra doença psiquiátrica associada, algumas vezes que levou ele a usar a droga. A droga, contando o álcool como droga, é utilizar aquilo ali como remédio. Por exemplo, o ansioso é utilizar maconha para aliviar, mas é um remédio errado. então, hoje, voltando atrás, a psiquiatria ela trata com medicamento e depressão. Eu te pergunto, depressão tem um fator biológico, que é a falta desses neurotransmissores às vezes, falta serotonina, dopamina, noradrenalina, tá? Entre outros. Beleza, ótimo, o indivíduo não pode tomar o remédio porque ele é louco, porque o remédio vai elevar as taxas, eu vou dar um exemplo, vai elevar as taxas, por exemplo, da serotonina no cérebro. Agora, quem tem uma diabetes, ele pode usar uma insulina, sem problema, né? O diabético, ele pode injetar insulina nele porque faltou insulina no organismo dele, mas o depressivo ele não pode tomar o remédio que vai aumentar a substância que já existe no cérebro, que é a serotonina, mas tem falta. por que esse preconceito existe? Isso é uma discussão muito maior e até mesmo preconceito contra os portadores de transtornos mentais que é a psicofobia, que também é uma causa do suicídio. então, são coisas muito amplas para a gente falar só na live. Precisar de um monte de debate. eu tenho me deparado com uma situação de certa forma que ela realmente me assusta porque quando estou fazendo avaliações eu tenho visto muito os jovens, principalmente mulheres, mulheres, jovens e adolescentes que tem relatado muito, quando a gente faz avaliação a gente faz várias perguntas, tem um questionário de anamnésio e a gente faz várias perguntas e quando chega a gente pergunta se toma alguma medicação a pessoa cita a medicação a gente pergunta a gente não tem conhecimento sobre medicamentos então a gente pergunta o que é isso muitas vezes elas relatam muitas vezes elas relatam a situação de ah é pra é início de depressão é ansiedade então isso tem acontecido tem sido muito recorrente e eu acho que a academia entra muito bem ou qualquer outro exercício ou esporte entra muito bem nessa situação aí mas às vezes como vocês falaram aí o Sonia falou sobre o profissional competente ainda tem essa resistência realmente quando você fala assim se você chegar a comentar sobre um psiquiatra um psicólogo procurar uma ajuda profissional assim eles têm uma certa resistência às vezes é até difícil pra gente chegar e indicar um profissional pra situação dela e mesmo que ela não esteja sendo acompanhada ela é só se ligar iniciar a nova transmissão salvar a última tá salva é porque ela notifica no último minuto ela notifica eu tenho deparado com a situação em que jovens e adolescentes principalmente mulheres tem relatado muito essa situação de início de depressão de ansiedade ah eu sou muito ansiosa por isso eu como muito não por isso que eu tô acima do peso e eu acho que isso já acarreta um outro problema né que aí aumenta o peso já tem a questão estética né e adolescente se preocupa muito com isso né a questão da citação no colégio né então isso é e aí às vezes tem uma resistência muito grande de quando você indica um profissional ou um psicólogo ou até um psiquiatra aí eles tem uma certa resistência porque eles acham assim se você falar assim eu como um psiquiatra ah eu não sou louco eu não sou doido então tem essa resistência e fica até difícil às vezes falar nisso o pessoal precisa acho que mudar um pouquinho essa mentalidade e de achar que um psiquiatra é só pra louco é só pra noido e precisa melhorar um pouquinho isso aí na sociedade talvez até a própria TV as redes sociais poder trabalhar isso melhor com a população né olha quando você falou isso existe isso e o contrário também das pessoas buscarem os medicamentos alguma felicidade que não é só o remédio né se fosse assim a gente até colocaria em cada casa a gente colocaria o remédio na caixa d'água né pra todo mundo tomar e ser feliz não é bem assim muitas vezes o diálogo conhecer a si próprio a psicoterapia né nossa colega Sônia nem todos os pacientes vão ter que tomar remédio porque existe aquela aquela né aquela imagem esse cara aí tem aquele mexer de remédio tô doido esse cara que tá fazendo é log pras indústrias farmacêuticas né pra vender remédio sim tem casos nem todos os casos são medicamentos por via oral mas são terapias que podem ajudar eu não acredito em terapia depende são muitas diferentes né cada terapeuta tem 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 sua sua maneira diferente de fazer a terapia do paciente é só colocando em relação a isso aí essas questões que você coloca é da beleza existem também transtornos vocês podem identificar é numa academia tem pessoas que tem um transtorno chamado de esmorfofobia que pode estar linda maravilhosa né perfeita mas olha no espécie esse olho meu tá torto eu tô com um problema aqui na minha unha olha aqui ó sentadinha minha mão meu braço um pouco torto isso acontece muito com mulheres na fase coitado das mulheres a gente tá falando muito né mas o homem também entra nas estatísticas de uma outra coisa que eu vou falar a questão da desmorfofobia que é se olhar no espelho e ver coisas que na verdade não existem né olha na boca principalmente o rosto o rosto é a área preferencial do corpo pra desmorfofobia tem tratamento tem caso desse tem terapia tem mas tem tomar remédio também entendeu e tem outro que às vezes você vai encontrar na academia olha não é não é não é verdadeiro já vou falar um caso que acontece nas academias que é a chamada bigorexia ou síndrome de Adonis aí já coloca mais homens Adonis era o deus da beleza o deus grego da beleza né que são pessoas que que fazem como dizem os antigos os velhos fazem a musculação estão na academia ali ele vai ficando vai haver uma hipertrofia muscular normal ele vai ficando forte mas quando ele se olha no espelho não precisa ser só o espelho ele se sente fraco olha pra ele não eu ainda estou fraco a mulher atinge mas é muito mais os homens a síndrome de Adonis ou bigorexia que pode causar problemas sérios porque essas pessoas geralmente elas se utilizam pra resolver isso hormônios esteroides anabolizantes pra isso e aí os hormônios esteroides anabolizantes os famosos estanos aí da vida estenolazol né proviron aumenta o número de transtornos mentais consequentemente pode aumentar o número de suicídios entre como se diz os marombados os fazem a musculação né o uso desse artifício pra ficar mais forte né porque ele se sente fisicamente fraco na mente dele ele se acha que está fraco ele vai se utilizar disso com transtornos mentais que pode aumentar o número de suicídios você que está indo ao outro lado talvez algumas pessoas já me procuraram por causa disso usaram hormônios esteroides anabolizantes pra ganhar massa quando dá uma paradinha vem um antepre enorme ou então não acha no mercado deve faltar nas farmácias acontece isso ou então o mercado ilegal o mercado negro não está achando ele entra em depressão e aí pode vir também o suicídio só só pegando não gosto de falar não me desinterromper não não o pastor tem que falar no dia de dia tem uma pergunta não sei se você ia fazer ela mas que fala em relação a dor né perdão que fala em relação a dor a pessoa que sente dor aquela carga muitas vezes tem que entender que as coisas não se discernem só espiritualmente a Deus você falou acho que você falou no começo que é falta de Deus é falta disso é falta daquilo né e é certo só não a religiosidade já existe em disputos na psiquiatria inclusive eu fui orientado na universidade que eu fiz no curso de especialização em dependência aqui na Universidade Federal de São Paulo que a minha orientadora ela é psiquiatra professora da universidade que ela o tema principal dos textos dela era religiosidade 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 desculpa espiritualidade e transtornos mentais foi provado ali que melhoraram os transtornos mentais eu só falo que as vezes quando você fala que a gente fala que a gente vai para a igreja ao invés de ouvir e ouvir falar da dor dele não surge peito só para voltar aqui que pode haver uma confusão é sim pode o que a gente mais percebe é que as pessoas ficam pegando as cargas que talvez não sejam delas e eu até lembro é um versículo bem famoso talvez todo mundo que já ouviu falar ou tenha até decorado ele que é quando Jesus fala vinde a mim todos os que estão cansados sobrecarregados em Mateus 11 se alguém quiser ver então quando a gente entende isso aí a gente começa a ver o que Jesus estava fazendo naquele momento ali Jesus na verdade naquele momento ali ele estava falando o seguinte tira as cargas na verdade que nós mesmos colocamos que não são nossas porque talvez eu abro aqui a gente falou muito essa questão de rede social essa questão da identidade que eu vou falar um pouquinho mais depois ainda mas eu olho por exemplo para a vida de uma pessoa eu falei até essa frase a gente olha e fala assim vê lá que a grama do vizinho está um pouco mais verde e isso é até uma coisa que eu cheguei em um raciocínio que talvez a grama esteja um pouco mais verde mesmo mas talvez porque eu não estou cuidando da minha talvez porque eu não estou molhando a minha grama do tanto que ele molhou do tanto que ele investiu de tempo ali então quando Jesus fala isso na verdade naquele contexto ali ele está falando o seguinte não é que não vamos ter cargas sobre os nossos homens nós temos cargas todo mundo tem cargas mas carregar aquelas que são nossas cargas são sempre mais carregamos um pouco mais felizes um pouco mais tranquilos então quando eu começo a carregar uma carga por exemplo que eu olho tanto que nós começamos antes até de que nossos avós tinham a depressão nossos avós cometiam suicídio e é porque hoje está uma coisa tão divulgada que a gente pensa que é uma coisa somente de hoje uma coisa novíssima isso e aí quando a gente começa a perceber isso aí é porque eu abro muitas vezes talvez uma rede social e começo a desejar uma viagem que hoje eu não consigo ter e falo assim nossa minha vida realmente é uma porcaria e o que a gente tem que entender em relação a essa questão espiritual é pra gente não tem que carregar não somos obrigados a carregar uma carga que não é nossa essa carga na verdade que é imposta muitas vezes de uma beleza de que tem que ser um perfil de mulher assim que somente assim é bonito um tipo de cabelo assim um corte assim um tipo de profissão somente essa profissão é o que dá status é isso e aquilo tanto que eu tenho até uma experiência que eu conversei com um amigo meu e ele estava escolhendo a profissão dele simplesmente e somente porque ele deixou claro isso aí por dinheiro então eu falei por que você não escolhe talvez pelo que você gosta de fazer por que você gosta de se envolver então o que a gente consegue ver hoje muito claro é esse versículo em nossas vidas nós conseguimos perceber que eu estou pegando talvez uma carga que é pra Israel e querendo viver ela na minha vida talvez essa falta de identidade que foi aqui o que Sônia tocou também e eu não quero ser eu eu quero ser a outra pessoa porque a outra pessoa tem 15 mil seguidores a outra pessoa tem 20 mil seguidores e até uma coisa uma frase que eu falo brincando mas tem um fundo de verdade no meio disso aí mas quem gerou aquele banco imobiliário é isso que se chama não? tem aquele isso e tem aquele dinheirinho tem o dinheirinho você compra isso você compra aquilo faz isso faz aquilo tem toda aquela aquela questão lá e aí eu gosto até de falar o seguinte que os seguidores as curtidas eles são falsos como o dinheiro também é o mesmo dinheiro do banco imobiliário mas eu fico baseando nisso aí tanto que o Instagram até atualizou tirou esse número de curtidas eu achei uma coisa muito inteligente muito vantajosa o que eu acho que a gente tem que colocar na nossa cabeça é entender quem nós somos talvez se nós fosse perguntar pra todo mundo aqui nós temos uma opinião de quem nós somos hoje perguntar pra todo mundo que está assistindo talvez as pessoas não saibam nem responder quem elas são e eu vejo um problema muito grande em relação a isso e pelo fato quando eu não consigo carregar a carga que o outro carrega aí eu vou e começo a querer matar essa dor porque a ideia na verdade é matar a dor terminar com a dor porque eu não conseguia eu me frustrei eu sou uma pessoa hoje frustrada sim quando você toca as suas palavras são muito sábias então o valor da vida e o valor tem sido cada vez menor porque a baliza pra você ser uma pessoa legal bonita ela envolve o que? disputa dinheiro não é quem você é como você se comporta sendo um cara legal sendo uma pessoa leal mas o que você tem de grana o que você está vestindo o que é a última moda qual o carro modelo do seu carro e isso é muito frustrante mesmo como o Tiago disse e quando você cita o reciclo bíblico a bíblia é o maior livro de todos podem falar o que foi independente de religião os muçulmanos outras a gente respeita muito o corão também tem uma sabedoria muito grande são os poucos que eu conheço também muito muito bom na bíblia fala-se sobre suicídio ele tem quatro casos na bíblia de suicídio os dois mais famosos é o rei Saul o rei Saul a gente até comentou antes que quando seu filho Jônatas morre ele se suicida porque ele vinha tendo a depressão em caso de depressão em que ele se suicida após a morte do filho a depressão dele se agrava e outro caso de um suicídio por impulso foi Judas Iscariotes que não vinha com depressão mas tomou uma atitude totalmente reprovada e ele vai se suicida se enforca ao receber as moedas de prata e a bíblia ela cita os suicídios e as causas também no caso a principal causa do rei Saul foi muito claro quando se fala de melancolia melancolia a palavra melancolia vem de da bilis negra bilis gente é o fel vocês já tiveram a oportunidade de ver fel aí em algum animal um boi que se mata vai lá vai desorçar o boi tira o fígado e dá o fel ali a bilis negra antigamente se acreditava os gregos as teorias de hipócrates dos humores a depressão era a bilis negra e lá quer dizer que relaciona-se a melancolia tá e na bíblia fala dessa melancolia vivida por Saul porque o povo queria Davi como rei e logo após vem a morte do filho e ele se suicida por isso então já já dava sinais de uma doença que levaria ao suicídio que era né que era depressão mas é muito sábio do Tiago tem até outro caso que você ia falar não pode falar porque tem outro caso né não chegou a ser um suicídio não teve suicídio se alguém quiser abrir se alguém quiser abrir lá eu acho que primeira reis 19 e aí tem um um dos profetas que é o caso lá agora um dos mais famosos talvez considerado um dos dois maiores que é Elias e Moisés né e aí Elias sofre uma afronta Elias e Eliseu isso no caso agora é Elias e Eliseu isso aí ele sofre uma afronta da rainha na época lá e ele se esconde numa caverna né e ainda se eu não me engano no versículo 4 ele fala assim com Deus que ele queria morrer que ele não queria mais viver e aí provavelmente um caso ali de depressão né que se deixasse fluir talvez aconteceria um suicídio alguma coisa e ele vai pra essa caverna Deus começa a conversar com ele e ele a justificativa dele estar lá é que ele está sozinho né que ele está sozinho que ele não tem mais ninguém que todos os outros profetas foram mortos todos os outros profetas caíram a fio de espada como fala lá e aí Deus manda ele vir pra fora da caverna e aí lá fora Deus pergunta de novo e ele fala a mesma coisa né e ele fala de novo que está sozinho tal 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 esse papo todo e aí Deus fala não né eu separei da mesma forma que eu guardei você eu guardei outros eu não vou lembrar o número agora não sei se é 3 mil ou 5 mil e o que eu vejo em relação a isso aí né muitas vezes parece que nos falta esperança né eu fico olhando aqui pra situação e eu não vejo esperança nenhuma só que na verdade tem alguma coisa por trás eu acho que nós temos que começar a entender nós precisamos acreditar em alguma coisa nós precisamos estar firmes fundamentar em alguma coisa né e só apesar é onde a espiritualidade entra isso e o engraçado é que eu acho que em 4 momentos que Elias vai ele vê um terremoto e a palavra diz que Deus não estava no terremoto vê um fogo e Deus não estava no fogo vê um vento muito forte e Deus não estava no vento muito forte aí fala de sol com cício e suave né e muitas vezes o que que eu estou querendo trazer aqui além dessa questão da esperança que nós temos que ter nós temos que entender que nas coisas mínimas talvez né tem um significado tremendo ali nós não estamos precisando atenção né talvez a gente fique assim ah não tenho esperança ninguém gosta de mim e talvez dentro da nossa casa tem uma pessoa que faz um café todo dia não é e fala assim mas ninguém gosta de mim se não gostasse não tinha aquilo ali nós não olhamos então reparamos as coisas mínimas né as coisas pequenas não é pequenas de menosprezar pequenas na verdade é só de visual porque pra mim é uma coisa muito grande você fala olha as palavras muito legais que você falou isso gente não precisa ser um psiquiatra não precisa ser uma psicóloga pra ajudar o outro né não é isso é a palavra e também você escutar e quando só complementando Tiago quando Elias queria morrer e ele não morreu porque Elias foi arrebatado pra quem gosta de filha Elias e Eliseu foram dois homens que não morreram Deus os levou pro céu sem a morte né ele pediu e foi realmente atendido né eu não sou nenhum relentioso mas é muito legal né o simbolismo que que isso dá então a espiritualidade ela ajuda sim muito muito isso a ciência não discorda de maneira nenhuma né essa questão aí que o Tiago falou né é tem fatores protetores contra o suicídio né a Associação Brasileira de Psiquiatria inclusive ela 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 fez essa ela trouxe esses dados tá no meu tablet aqui eu queria até que ler que são muitos fatores que protegem contra o suicídio e alguns deles são ter filhos ter uma religião é por incrível que pareça alguns vão discordar do outro lado mas é uma coisa muito legal né o casamento ajuda muito no meu caso fui muito ajudado é um abraço pra minha esposa se estiver vendo aí é eu tô igual né é o programa de auditório é o casado tem o maior fator de proteção quem tem uma fé uma religião uma igreja também tem um fator de proteção contra o suicídio certo a idade acima dos 30 né olha vocês estão apanhando de mim né nem falo quando é então esses fatores são protetivos você ter a fé acreditar protege sim protege muito só complementando aqui são 7 mil o que Deus fala legal só pra não ficar solto lá no antigo testamento aí não ficar solto número 8 19 18 o que a gente falou muito aqui né a gente falou muito aqui e pra dar um checkmate aqui é você precisa você realmente precisa ser aceito por algum grupo de pessoas o que eu acho mais interessante é que na verdade o ser humano busca isso dentro né a gente parar pra pensar um pouquinho eu até dei um exemplo antes de a gente começar isso aqui e eu vou usar o mesmo exemplo né por que a gente não diz quanto uma mentira alguém já parou pra pensar por exemplo de a gente quanto uma mentira mas quanto uma mentira pra ser aceito né porque talvez a nossa história não é tão espetacular quanto deveria ser pra que esse grupo abrace a gente né então tudo que a gente costuma fazer é pra buscar essa aceitação né de grupos de pessoas de fazer parte da tribo de pais mães e por aí vai então eu lembro por exemplo uma forma que eu buscava aceitação de minha mãe era estudando se eu tirasse menos que 80% no final do ano né então já sabia como é que era então tem toda essa história a gente busca isso aí no que ele todo e aí eu lembro de outro né outro versículo ou até outra passagem quer dizer que vai estar lá em Efésios capítulo 1 de Efésios né que foi Paulo que escreveu o doutor até falou aqui todo o bó isso e Paulo ali naquela carta que ele escreve pra essa igreja ele começa a falar o seguinte né tem dois versículos aí eu não quero falar tudo não que é muito grande mas tem duas coisas que ele fala lá em especial que ele fala assim que Deus nos escolheu né ele nos escolheu pra ele por ele né e nele e ele fala também que Deus nos adotou né eu acho que essas duas palavras que são de escolher de adotar pra gente para paralisar tem um peso muito grande né porque quando vamos começar a entender uma coisa se Deus e lá fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo né e tem todo um texto lá se Deus fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo então não necessariamente eu preciso que as pessoas estejam me somando em certos grupos porque eu já fui aceito muito tempo antes né eu já fui somado acrescentado a um grupo né muito tempo antes então quando Deus fala que nos que nos escolheu ele está simplesmente falando que nos curou que ele nos curou dessa falsa aceitação né não é que eu não precise da opinião sua nem da opinião sua na verdade eu preciso entender primeiro quem eu sou em Deus pra depois eu começar a me relacionar né quando nós vamos levar pra espiritualidade pra Bíblia essa questão toda a gente consegue entender na Bíblia que tudo se discerne por meio da adoração a Deus então se a minha relação com Deus por exemplo talvez ela está um pouco falha eu não consigo muitas vezes olhar pro meu irmão e ver um próximo né e ver uma pessoa que eu preciso dela que eu necessito dela então quando Deus fala essa questão toda de aceitação de que nos escolheu que nos adotou como é que é o processo hoje de adoção já vamos pensar no processo de adoção né resumindo necessariamente se eu for adotar uma criança hoje eu vou lá pego essa criança e praticamente eu estou apagando como é que foi o passado dela apagando entre aspas o passado dela e estou dando uma nova história pra ela então é isso que Deus está fazendo ele na verdade ele nos cura dessa falsa aceitação e ele está nos falando que toda a história anterior ele apaga e vai fazer tudo novo como o mesmo Paulo também de 2 Coríntios ele vai falar o que? que tudo se faz novo então nós precisamos começar a entender essas coisas talvez o que eu bato tanto no pé tanto o martelo nessa questão de identidade que muitas vezes nós não sabemos quem nós somos em Deus nós não sabemos quem nós somos no trabalho não sabemos quem nós somos dentro da família não sabemos o nosso papel de pai de mãe de irmão de filho então essa falta de conhecimento de se conhecer eu acho que talvez seja o que acaba desencadeando toda essa confusão toda essa questão além assim de tudo a questão biológica a questão do meio tudo isso e eu volto a falar as coisas elas não se discernem somente espiritualmente mas também em todas as outras formas mas eu vejo isso que nós estamos conversando aqui agora como talvez um dos fatores mais importantes olha quando você disse a questão que nós vemos em trigo isso é desde a época da antiguidade o ser humano por si ele é gregado ele gosta de andar com mais pessoas gosta de andar junto e existem algumas psicopatologias problemas psiquiátricos como por exemplo a fobia social são pessoas que no meio de muita gente mais gente vai se sentir observado vai começar a ter crise de ansiedade não consegue escrever perde outras pessoas tem outros que não conseguem falar em público essa questão da gente viver em grupo ela ela ajuda e também tem os problemas nós temos o problema do bullying que na nossa época mais antiga não havia não existia essa palavra mas que ocorria do mesmo jeito aquele que sofre bullying na sua turma e que adoece mentalmente o fato de vivermos juntos ele também adoece é uma coisa natural do ser humano mas também adoece certo principalmente quando não se tem um diálogo legal a gente fala de tribo a gente pensa muito na juventude a questão educacional e o bullying também é uma causa do suicídio as crianças que sofrem bullying na escola elas são muito propensas a se suicidar até para querer gritar olha aqui eu aqui ó eu me matei porque ninguém fez nada não é verdade? assim vai caminhar na humanidade lembrando que nós não somos de fato todo mundo é diferente ninguém como dizia Lacan ninguém de perto ele é um grande psiquiátrico francês resumindo o que ele falou em poucas palavras ninguém de perto é normal se você conviver com alguém você é doido você é doido demais é a frase que a gente mais escuta a partir do momento que você cria intimidade quanto a pessoa e nós não somos feitos de fábrica cada um é de um esse querer que você falou da aceitação dos outros essa busca incessante pela aceitação do próximo e às vezes ela é dolorosa ela pode levar o sujeito a não a vida está muito ruim não é isso que eu queria não é uma criança que está ali um adolescente em que ele quer ser aceito e há o bullying né a gente nada contra as escolas públicas nem pelo contrário a gente vê os professores lutando por minuto tem uma classe que se suicida muito juntamente com policiais né juntamente com operadores de telemarketing médicos tá todo mundo acha que médicos também essa busca pela aceitação ela causa muitos problemas o bullying e indiretamente a fobia social que é a sensação de medo de pânico de falta de ar de tremor no meio de muita gente de não querer sair pra rua porque eu estou sendo avaliado estou sendo observado né tem gente que não consegue apresentar um trabalho na frente isso é muito feito nas escolas né na minha época era uma coisa chama-se glossofobia que é o medo de falar né o medo de falar porque está sendo observado ele está sendo medido e isso não vai acabar tem que ser feito um trabalho pra ajudar essas pessoas que pode ser um trabalho médico psicológico espiritual né através da da das atividades físicas e eu acho resumindo que gente quando eu falo que eu não caminho sozinho eu cito muito o exemplo do CAPS onde eu trabalho aqui em Janaúba em que eu parabéns aos colegas apesar das limitações porque a gente tem poucos profissionais em que lá desde a cozinheira o porteiro o médico o psicólogo o enfermeiro na reunião todos opinam sobre a sala do paciente porque o paciente às vezes ele fica interno então não existe hierarquia pra se tratar um suicídio pode ser você ah pô eu sou pedreiro doutor eu sou eu sou estudante bem 16 anos que eu quero curtir Rubem Rubem Alves grande escritor eu sou eu sou eu sou